Fala aí pessoal, então bom, tudo bom com vocês? Bom, estamos de volta aqui então com a série de Resident Evil 4 Separate Ways Mode. Bom, essa parte aqui que eu vou vir... Eu vim aqui em uma par. Deixa eu pegar aqui a TMP e atirar no outro cara aqui. Aqui vai ter um cara aqui, e para isso eu vou equipar a Shock. Então aqui você pode dar um root Shock. Ah, graças a Deus que eu não nasceu com um lago. Vou pegar a munição aqui. Não pegar nada. E aqui, eu pego por glass with both Decor. A gente tem que dar um outro root Shock. A gente tem que dar um outro root Shock. bom, vou pegar a منição aqui. de Rifle que eu vou precisar do Rifle e também vou precisar de uma Granada também. Vou pegar aqui munição de TMP. Não vai ter cobras. Ah, marqueiro de bosta! Tinha que ter me acertado. Aí sim, quando ele recarregar... Mata-lo! Aí, bem fino. Não nasceu o quadro. E vai sair esse carinha aqui. Vou pegar as achatas. Vou pegar aqui. Carrega. Agora vocês equipam uma Granada. E aqui você sai no pau. E aqui você sai no pau. E aqui você sai no pau. E aí? 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 E agora a gente põe a põe ali o coisinho pra abrir aquela porta. E agora olha só o que nós encontraremos ali ó, o Leon. Só não sei como, sendo que quando a gente fez parte do Leon, a gente não usou. Ok, a gente não viu ainda, eu vou fazer o seguinte, vou reunir todos os caras. Valeu o que é possível, vou pegar aqui um pedido. Aqui vai ter uma erva verde, eu vou usar. Essa alavanca aqui não vai dar pra puxar, o Leon já puxou ela. Agora vamos subindo. Aqui você não pode ir ó, senão o Leon vai ver. A gente tem que avançar. A gente tem que avançar. Só pra mim, ele dá quarto. Quarqueiro. Quarqueiro ali, dá um tiro de... Aqui se não me engano era pra... É pra tá a Ashley. É, e realmente vai dar uma cutscene aqui. E é a mesma cutscene do Leon. E aí está o Jack Krauser. O Jack Krauser, o Jack Krauser foi testado. Se você fosse o melhor, ele era uma liabilidade que irá nos fome. Vamos salvar, vamos ver o próximo Capitão então, Capitão 4 A gente encontra o Krausser, e a gente já está naquela parte da Yeng Nada de especial do Miojo, eu só vou vender esses Spinal aqui, porém eu vou ter que vender de novo que eu vou encerrar esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, deixe seu like, comentem, favorita e o mais importante de tudo se inscreve no canal Falou pessoal, até o próximo vídeo e fui!